Opa, beleza? Bom, a gente vai falar aqui agora nessa aula sobre um pouco sobre testes. Aí, para os testes, a gente tem o seguinte, a gente tem os testes de unidade, né, ou testes unitários, e os testes de integração, e os testes automatizados. Os testes de unidade são os testes onde a gente faz a cobertura de teste em cima de uma classe. Por exemplo, aqui a gente vai fazer o teste sobre essa classe aqui, pedidoService. Por enquanto, pedidoService tem só um, que é salvar o pedido, mas aí depois eu acho que eu vou colocar mais um aqui, só de buscar para a gente ampliar um pouco mais aqui a nossa classe de teste. E também eu vou colocar um aqui de lançar exceção, para a gente tratar todos os testes possíveis. Então, a gente vai fazer o teste unitário do pedidoService, depois a gente vai fazer um teste de integração. Aí o teste de integração é o teste que vai validar uma funcionalidade, ou seja, para a gente salvar aqui o pedido, ele precisa vir lá pelo controller. Então, eu tenho aqui, ó, o controller. Aí, para chegar no controller, é uma requisição HTTP, que vai aqui na localhost, barra 8080, barra API, barra pedido. Então, a gente vai dar um request para esse endpoint, que vai cair aqui nesse pedido do controller, nesse método de salvar, e aí ele vai e chama o service. Então, para testar esse fluxo, é o teste de integração, que a gente vai fazer com outro framezinho, beleza? Mas vamos começar aqui o nosso teste de unidade, fazendo o teste do pedidoService. Aí, para isso, é bem simples. Mas aí também a gente precisa seguir a mesma estrutura de pasta. Por exemplo, a gente vai fazer o teste do pedidoService, e ele está aqui dentro, ó, do commscompra, barra, service. Commscompra, eu tenho que criar mais um pack aqui, ó. Service. E aqui dentro eu crio o mesmo nome, só que o final, barra, teste. Dessa maneira. Pronto. Já eu tenho aqui a classe criada. Aí, para a gente testar, a gente faz assim, ó. A gente coloca essa notation aqui, ó. Para começar os testes. Extend with, moquito, extension. Aí, aqui, começa. Veja, eu vou testar o pedidoService, que é essa classe. Então, eu coloco ela aqui dentro, ó. Product, pedidoService, pedidoService. Pronto, já recortou. Aí, o seguinte. Dentro do pedidoService, a gente tem um repository e um producer. Só que aí, o que acontece? A gente precisa injetar esses bins lá dentro do teste, porque senão a gente não consegue testar. Porque, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, é, arroba teste, e aqui eu vou colocar, é void, é deve salvar um pedido com sucesso. A gente coloca o nome do método ação que a gente espera. E eu posso colocar assim, arroba display name, só para ter um nomezinho lá aí interessante. Salvar pedido com sucesso. Porque quando eu dou um play aqui, ó, ele aparece aqui embaixo com esse nome aqui. Isso aí, rodar aí. Aí você vai, aqui aparece aqui, ó. Salvar pedido com sucesso. Aí, veja que deu certo, né? Aqui vai dar certo mesmo, porque não tem nenhuma alteração. A gente vai começar. Eu vou fazer um sepulcro aqui, para dar erro, para você ver o que aqui está acontecendo. Aqui, no pedidoService, a gente vai fazer o seguinte, ó. PedidoService.salvar. E aqui a gente precisa passar um pedido, e ele retorna para a gente um pedido. Vou colocar pedido. Salvo. Beleza. Gente, a gente tem aqui o pedido. Aí a gente precisa agora criar um objeto do tipo pedido, que a gente precisa salvar um pedido. Aí eu vou fazer aqui, ó. Pedido. Get. Pedido. Só para a gente ter um teste aqui. Então, pedido. Aí aqui eu vou fazer assim. É, var. Pedido.moc. Igual a get.pedido. Aqui eu vou botar um var, tá bom? Porque eu não estou. Porque a gente está trabalhando com o diavão 11, né? Aí aqui a gente vai ter os dados do pedido. O, por exemplo, ó. O valor. Big décimo. Vou colocar aqui 10. Os dados do pedido. Só para botar a ordem, né? Fazer assim. Tá. Nome. Vou botar aqui o meu. Dois barros. Aí vai ter o produto, que é o código do produto, né? O produto é um nome. Então vai ser um. Nome, produto, valor. Já tem aqui embaixo. Data da compra. E vai ter o CPI como cliente. Aqui eu vou botar o número qualquer. Aqui é 40. 44. Aí por último vai ter o CEP. E depois vai ter o e-mail. Beleza. A gente já tem o produto. Aí o que acontece? Para salvar, a gente vai passar aqui um pedido. Esse cara aqui pedido mau. Aí aqui embaixo a gente tem os assets. Deixa eu colocar aqui. Assets equals. Acho que ele não vai achar. Deixa eu ver se ele acha aqui. Import static. Blue. Cadê? Se não me engano, esse dia eu não tinha aqui. Aí o assets equals, ele espera dois parâmetros. Então eu vou colocar assim. Se o pedido mock .getsep é igual ao pedido salvo .getsep Aí eu vou colocar aqui outro assert 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 not null Vou colocar assim. Assert true pedido salvo diferente de null. Beleza? O que ele está reclamando aqui? Opa Então pedido salvo .get Vou colocar aqui sete Diferente de null. Aqui Deixa eu ver reclamando Ah, beleza. Só pediu para a gente deixar mais simples. Pronto. Então aqui a gente já tem esses dados aqui de teste. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Já deu o primeiro erro dizendo que aqui deu null.exception Ou seja quando chegou aqui está nulo Vou botar um breakpoint e vou executar de novo moddebug Olha lá O pedido service aqui em cima está nulo ou seja, ele não conseguiu injetar Aí beleza Para injetar esse pedido aqui dentro a gente faz o seguinte A gente usa o arroba injectmox A gente vai usar o injectmox sempre na classe que a gente vai testar que no caso é o pedido service Aí eu vou executar de novo aqui no moddebug para a gente ver agora o que vai acontecer Pronto. Agora o pedido service ele não está mais nulo Só que aí o que aconteceu Dentro do pedido service existem mais dois mais duas dependências que precisam ser injetadas que é o pedido repositor e o producer aí se eu vim aqui botar um breakpoint aqui e se eu vim aqui o pedido repositor está nulo Aí se eu continuar aqui e dar um play deu o mesmo erro no anteception justamente aqui Aí para resolver eu posso vir aqui copiar esse mesmo valor que está aqui vou fechar essa classe porque eu não estou precisando Aí eu venho aqui coloco private e aqui eu coloco o pedido repositor só que aí aqui é o arroba moque depois que eu coloco o inject moques aqui embaixo eu coloco arroba moque que é para injetar esse serviço e aí eu vou de novo debugar e aí eu vou botar já vai cair o bit.p aqui que a gente vai ver ó agora eu já tenho o pedido repositor mocado e aqui agora de novo no anteception aonde? no producer aí você vai você vai descobrindo que tem uns problemas assim você bota um breakpoint e você vai depurando aí aqui é basicamente a mesma coisa né a gente precisa injetar esse producer dentro do pedido repositor mesma coisa private producer e aqui arroba moque veja que para fazer os testes não é difícil demora um pouco realmente para fazer essas classes de teste porque você tem que ir testando vendo onde está errado e aí fazendo essa parte de injeção geralmente quando a gente está fazendo o teste o que dá problema é nessas injeções aqui dos das nossas classes mas aí eu vou executar de novo aqui aí você vai ver que agora todas as classes que a gente precisa né ser injetada já vai estar ali no jeito ó as duas estão funcionando aí você vem aqui ó aí retornou o número beleza aqui agora já vai ser outro problema que a gente vai resolver porque deixa eu eu acho que eu fui rápido eu vou executar de novo ó para você ver onde foi que retornou o número beleza aí caiu aqui ó pedido repository a gente tem o dado mocado quando der um F8 aqui ó o pedido agora está nulo por quê? porque a gente precisa agora mocar o retorno desse endpoint nem endpoint não desse repository aí como que a gente faz isso? é bem simples acima do da ação que a gente quer a gente vai colocar moquito opa moquito ponto win ou seja quando ele chamar pedido repository ponto opa ponto a gente está usando um método acho que é o save ali dentro é o save o save passando como parâmetro o pedido moque ou então a gente faz assim ó passando como parâmetro um pedido ponto opa deixa eu fazer assim você vai entender ele tem que retornar o pedido moque aí beleza aí aqui eu faço assim ó moquito ponto n aí aqui no n eu coloco pedido ponto classe aí beleza aí agora a gente já tem um dado mocado de retorno ou seja quando né eu chamar pedido repository ponto save passando como parâmetro um objeto do tipo pedido então ele tem que retornar esse pedido moque vamos ver se isso é verdade ó show lá no nosso moque se você lembra eu não coloquei o id a gente também retornou nulo aqui mas retornou lucas o produto 1 o valor 10 o cpf né 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 o cep e o e-mail aí beleza foi esse produce aqui eu vou eu vou explicar pra você como que funciona aí aqui ó já devolveu o pedido bonitinho e agora o teste vai passar vai dar um play e vai ficar verdinho ó passou com sucesso aí lá não deu erro mas o certo é fazer o seguinte quando você tem uma execução que é o tipo void ó ele é um void e não faz nada então você faz o seguinte se tivesse dando erro eu teria que fazer o seguinte meu quinto ponto do not é when cadê produce ponto enviar aí aqui eu passei esse cara aqui ó deixa eu ver aqui agora eu acho que tem uma eu acho que eu escrevi errado aqui pra mim ah beleza é assim aí aqui eu faço assim ó moquito em acessar aqui boa é isso toda vez que você tiver uma execução que é do tipo void aí aqui não deu problema mas se aqui tivesse dado nulo e a execução é void que não vai retornar nada você faz assim moquito do not aqui não vai fazer nada quando ele chama o produce no método enviar pedido passando objeto do tipo pedido não faça nada aí aqui embaixo a gente sempre coloca esses assets aqui que os assets aqui vai garantir que o nosso teste tá ou não funcionando aí a gente poderia colocar outros tipos de assets aqui ó aí o que tem aqui ó asserti equals é também ó asserti all array asserti false tem muita coisa aqui que dá pra usar note equals aí depois a gente vai usar isso aqui ó asserti 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 all e aqui tem asserti note null né que esse aqui e o equals pra ver o que se o set que a gente tá mandando salvar for o set que ele salvou aí beleza a gente já conseguiu fazer aqui a nossa primeira classe de teste aí na próxima aula eu vou fazer o seguinte eu vou criar uma classezinha aqui de de mock só pra gente colocar esse valor lá e a gente ter ter esses esses valores que são mocados numa classe separada porque aí fica então eu vou fazer aqui agora rapidinho vou colocar assim ó dados mock vou colocar aqui assim arroba arroba service opa posso colocar esse método lá dentro que aí fica um pouco mais simples que a maioria da gente tá usando e aqui embaixo eu faço assim vamos ver se não vai conseguir pegar pra gente dado smoke ok já não vou fazer assim porque aqui acho que não vai conseguir injetar e aqui eu faço um outro ponto get pedido aqui já parou dá problema e a só que aqui é mó que iria assim vou executar aqui pra ver se vai continuar passando o nosso teste ó salvar pedido com sucesso então beleza a gente já conseguiu salvar o pedido vou tirar esses import que eu tô usando aí aqui é sempre pra gente fazer assim ó deixar pra ele importar os métodos que a gente tá usando porque se não ele vai importar todos os métodos que tem aqui dentro aí olha olha quantos métodos que tem aí isso aí influencia na hora que você vai fazer um build da tua aplicação então certo nunca use com aquele asterisco por exemplo aqui ó cadê aqui no moquito digamos que aqui tivesse assim ó ponto asterisco ou então o inject aqui ó tivesse ponto asterisco assim também então isso não é legal porque olha o tanto de coisa que tem aqui dentro então na hora do build ele é meio que empacota essas coisas tudo aqui então correto é você usar explícito mesmo aqui os dados que tá precisando ali naquele momento beleza então é isso aí pra essa aula a gente criou o nosso primeiro teste unitário usando aí o junit e usando o moquito pra fazer a injeção das dependências né e o junit pra fazer aqui os testes a gente tem o asset aqui ó pra fazer a pra ver se realmente deu certo aí a gente tem o junit beleza é assim ó é muito importante a gente saber criar esses testes aqui porque toda empresa hoje quer que a gente tenha essa habilidade por que que isso aqui é importante porque assim digamos que mude uma funcionalidade aqui no pedido no pra salvar um pedido aí o nosso teste que é que vai garantir se aquela funcionalidade ainda vai funcionar então uma das importâncias do teste unitário é isso outra importância por exemplo digamos que vai trocar de banco de dados aí se a gente vier falhou 20 testes então a gente precisa estimar quantas horas a gente levaria pra ajustar aqueles 20 testes então isso seria uma outra um outro benefício de se usar os testes unitários porque se ele tiver bem implementado então a chance de você de você ter retrabalho ali é bem menor né então como eu comentei teve um commit novo nova funcionalidade aí de repente a pessoa foi esqueceu de fazer o teste unitário aí quando der um clean e um install ou então na nossa esteira mesmo que ela vai executar executar os testes aí esse teste vai falhar aí o programador vai ter que vir aqui e refazer o teste né porque digamos que aqui ó no método no método salvar incrementou aqui mais um repositório aí depois de salvar ele salva também o endereço só o teste né salva o endereço então teria um endereço repositor só que ele esqueceu de rodar os testes então quando chegar aqui ia dar new.exception aqui quando for salvar o endereço aí o cara era obrigado a vir aqui e fazer um mockitun do endereço repository e fazer um um retorno igual a essa linha que tem aqui ó mesmo jeito aí teria que mocar aquele resultado e teria que criar mais um assert aqui embaixo pra garantir que aquele endereço é o mesmo que ele tá passando aqui pra salvar e também que salvou com aquele endereço que realmente foi passado na hora pra salvar então essa é uma das importâncias aí do teste espero que você tenha entendido porque isso daqui com certeza você vai usar aí meio que diariamente nas suas entregas aí isso aqui tá muito simples mas eu vou fazer assim eu vou criar mais alguns métodos aqui nem que a gente não use lá na classe do controle mas eu vou criar mais alguns aqui só pra gente fazer os testes unitários pra fazer a cobertura direitinho do crude beleza então é isso aí forte abraço e até a próxima aula hein valeu